Olá meus amigos, seja bem-vindo ao canal Orlando Mega Anúncio aí, trazendo para vocês super anúncios aí, todos esses anúncios pessoal são da OLX, aqui é uma TV 32 polegadas Samsung né, é apenas R$ 1.050,00 o proprietário pede R$ 1.050,00 essa TV né, tá aqui ó, tudo perfeitinho aqui ó, as caixas dos controles aqui tudo branquinho, né pessoal, tá aqui essa TV Samsung né, vamos para a descrição aqui pessoal, aqui R$ 1.050,00 né, TV 32 mais Smart, Stick, não sei explicar o que é né, televisão 32 polegadas Samsung, perfeito estado né, conservação, aparelho, tem possibilidade de apps né, e tá localizado em Maceió, bairro Santa Lúcia pessoal, essa super TV aqui que eu falo para vocês, 32 polegadas né, da marca Samsung, a marca Samsung é uma marca muito boa né pessoal, e o proprietário apenas pede R$ 1.050,00 nessa TV né, quem tiver interesse vai dar a sua OLX né, E pessoal, lembrando a vocês, não esquece de se inscrever no canal, para a gente continuar trazendo conteúdo para vocês né, informação né, para vocês, pegar um bom negócio né, às vezes aparece um bom negócio aqui para essa TV aqui, é um bom negócio, para não perder né pessoal, e vamos lá, vamos para mais um vídeo.